Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou responsável pelo radiestesia.net, maior site de radiestesia da língua portuguesa. Nesse vídeo eu falarei um pouco acerca de uma obra clássica da radiestesia, escrita por um brasileiro, ok? E se você gostar desse vídeo, peço que nos ajude compartilhando, dando um joinha, se inscrevendo em nosso canal e todas aquelas ações caridosas. Então, vamos lá. O livro que eu falarei, ele é um livro chamado Noções Elementares de Hidrologia e Radiestesia, que foi escrito pelo Coronel José de Castelo Branco, ok? É um livro fantástico, basicamente isso, sim. Resumindo o livro, um livro fantástico. O José de Castelo Branco, ele era engenheiro civil e militar e ainda tinha formação em matemática e ciências físicas. O José de Castelo Branco, ele era militar, certo? Coronel. E ele foi membro da antiga Sociedade Brasileira de Radiestesia, que foi a primeira entidade criada para promover a radiestesia no Brasil. Mas falando um pouquinho da obra, né? Essa obra do José, ele é interessantíssimo por quê? Ele é um livro criado especificamente para falar da aplicação da radiestesia à pesquisa hídrica. Então, ele foi o primeiro livro do tema no Brasil, que não tratava a radiestesia assim como um todo, somente, mas que focava num determinado tema e de um ponto de vista altamente técnico. A parte interessante desse livro é que ele é o primeiro livro que ele vai falar da pesquisa de água, mas você imagina, as primeiras 173 páginas, ele praticamente não usa o nome radiestesia, ele vai apenas explicar sobre a água. Então, ele começa a falar da água, desde a questão metafísica da água, como a água era vista na mitologia, e depois ele começa a falar das características físicas da água, ele começa a nos explicar como o ciclo da água completo, como se formam as nuvens, como a água cai, como ela vai entrando no solo, mais ou menos permeável, como ela se acumula de diversas formas diferentes. Depois disso, ele vai falar dos diversos tipos, de fonte, de nascente, fala de orvalho, do vapor, ele vai explicar de tudo quanto é jeito. Então, sério mesmo, gente, ele é muito minucioso. José de Castelo Branco, nota-se, eu não conheço mais da vida dele, mas nota-se que era uma pessoa que tinha uma cultura muito refinada, ele escreve muito bem, ele explica muito bem. Depois de ter falado uma série de características da água, ah, perdão, de solo também, explicando os diversos tipos de solo, sinais da natureza, que naquele ponto pode conter água e tudo mais. Depois, ele entra na parte de radiestesia, onde ele também é bastante técnico, de acordo com a conceituação da época, mas ele explica com propriedade como localizar o precioso líquido. Outras partes interessantes do livro, ele vai falar muito do subsolo brasileiro. Então, ele explica como que é a água terapêutica em vários locais do país. Ele vai falar de poços de caudas, ele vai falar de pocinhos, ele vai falar de caudas novas, do planalto central, das fontes termais. E aí ele entra nisso tudo, ele dá localização, as propriedades dessas diversas águas. Ele vai falar bastante do subsolo terrestre em várias regiões do país. Tem um capítulo muito interessante, é pena que é um texto curto, mas é muito interessante falando da pesquisa de radiestesistas, acerca da presença de petróleo no Brasil, com dados não só curiosos, como corretos. Ele vai falar desde a época do Abade Mermê, que analisou o mapa do Mato Grosso e localizou no sul do mapa petróleo. E hoje nós sabemos que existe petróleo nessa região. E ele fala de algumas impressões pessoais. Então, é um livro realmente fantástico que eu indico, especialmente para quem se dedica à localização da água. É um livro realmente muito interessante nesse ponto, ensina muita coisa. E para quem gosta de saber a história da radiestesia na época, se você tiver oportunidade, vê um livro desse, ele é raro de ser encontrado, mas se você ver um livro desse, tiver com algum dinheiro sobrando, não perca a oportunidade de adquiri-lo, porque realmente é uma obra muito interessante, recomendada a todos, ok? Nos próximos vídeos eu vou falar de outros livros também. Eu estou criando uma sessão aqui no site para abordar um pouco, fazer algumas análises, algumas sinopses de livro. Espero que você goste. Até mais!